A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui no litoral do Mar de Fortes, uma localidade chamada Bamburg, e ao fundo, castelo do mesmo nome. Nós estamos indo pra lá pra visitar. Tá um vento um tempo assim meio dublado, mas o castelo é lindo. Pelo menos daqui, né? Parece. Lá tem só uma maravilha enorme. E a beira-mar, mas tá assim, em cima do mar. Vamos lá ver então. Olha o vento carregando areia. Olha que bonito. O que você achou aqui dessa praia, Regina? Muito bonita, linda. Gostou? Eu acho que é a primeira praia assim de areia, de coisa que a gente vê, não é? Um mar bonito, limpinho, né? Geralmente a gente vê aquele mar cheio de algas. Esse não, esse tá limpinho, lindo. Tá gostosinho. E esse canhãozinho aí? Esse canhãozinho é pra fazer bombom em cima dos piratas que vão chegando aí no Vitoral. Aqui tem uma seteira, você viu? Uma janelinha grossa aqui pra o cara meter e ali só uma pontinha. Isso aí. Pra tirar nos navios que vinham lá de longe. Pra tirar aquelas bolas de fogo. Pra canhão usado, ó. O vento aqui é tão forte. Tem até pra já deixar no parque. Quando a maré sobe, deve entrar por cima desse gramado aí, será que não? Aqui nessa? Não sei. Não sei. Toma palha em cima da mãe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL